E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, estamos aqui com o Chrome Squad Sim galera, Chrome Squad trazido aqui pela nuvem galera, então vamos lá Vamos aqui jogar com a nossa Potato Ink e galera, eu vi que vocês gostaram demais de Chrome Squad Então vamos lá galera, vamos ajudar com o seu like, com o seu favorito Tem algumas coisas que eu ainda não expliquei para vocês, que aquilo lá era mais um meio que tutorialzinho E bom galera, aqui é a nossa central de controle, onde nós podemos ir para a oficina, criar materiais, comprar materiais E temos esses e-mails que nós recebemos, vamos lá, tem isso daqui, tá, isso daqui eu já tinha feito, mas tudo bem, beleza Cada e-mail galera, você tem uma consequência, tipo tem e-mails que pessoas pedem para te ajudar Se você aceita essa ajuda, você pode custar um dinheiro, mas futuramente vai trazer algum item, algum benefício para você Então sempre é bom ajudar galera, e vamos lá Aqui nós temos o marketing que vai nos trazer público, você vai comprar, você vai pagar por episódios E com isso vai te trazer mais público, vocês estão vendo que tem diversos tipos, ó É só você ativando, mas beleza, vamos gravar, vamos gravar né, vamos gravar Aqui a gente pode escolher o episódio para ser construído Então vamos lá, a gente pode ver com esse mal verdadeiro, o apagões O monstro dos portais, eu acho que eu vou com o mal verdadeiro Porque é membro convidado para as filmagens e tem luta de robô Eu quero mostrar a luta de robô para vocês galera Então vamos lá, calma Vamos lá galera, eu peck Mike J.V. Munkase Escutem isso, aparentemente o Dr. Me não estava blefando, ele realmente foi para a justiça Ai meu Deus, Dr. Me era o cara que a gente vazou e que deu ruim Eita, é agora, inclusive ele escreveu Cara, livro que somos uma cópia de carbono do estúdio dele, muito ridículo Ai meu Deus, eu não quero nem ver, vou até pular, não quero ver isso não Não quero ver isso não, eu não vou desrespeitar a minha audiência Minha audiência em primeiro local Local? Não, minha audiência em primeiro lugar Sempre E galera, eu tenho uma notícia da nuvem Quando você comprar qualquer jogo lá, coloque o cupom de desconto FEBATISTA Então vai aí na descrição, clica aí no link e coloca quando você for comprar o seu Chrome Squad Coloca lá, FEBATISTA, você vai conseguir um cupom de desconto Credo, essa caminhada tomou muito mais tempo que imaginei, meus cálculos estavam errados Beleza, da próxima vez pegamos o seu carro, Mike Ohô Parem de reclamar, já é logo ali Beleza Opa Olá meus amores, esperem um instante, vou me apresentar a vocês Rapaz, quem é você? Olhem, eu tenho tantos nomes Ixi Maria Mas não sabemos nem que era um deles Caraca, boa Me chamem de J. Milton J. Milton Eis que eu vou Eis que envio Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos Rapaz Pera lá, quem são os lobos? Eu e alguns amigos Rapaz, é bicho novo Ó, o bicho saiu da topeira ali Da topeira do esgoto Mas vamos lá, galera Vamos lá Eita Opa Opa E aí? Que coisa maluca Estamos no meio da rua Vocês trabalham para o Dr. Mia Ah, na verdade Dividimos o mesmo chefe Pense nisso como um episódio especial Para ambos os shows Ah, fico feliz por eu ter trazido câmeras Então Vamos lá, galera A gente vai ter que derrotar Um exército Opa, quem é que é esse cara aí? Estou procurando esse tipo de gente há tempos Quem é que é esse cara? Quem é que é esse cara? Dragão acordado Olha o nome do cara Dragão acordado O campeão da justiça está de volta Ah, não quero nem saber Eu quero Eu quero matar Eu quero batalhar Eu quero batalhar Isso Derrote o monstro do chefe Com um ataque finalizador Derrote três inimigos no mesmo turno Galera Você completando esses Essas Como que eu posso dizer? Essas missõezinhas Esses objetivos Você vai ganhando Mais e mais audiência Então vamos lá A gente está aqui com o JV A gente já pode morfar Então calma Eu vou selecionar Eu preciso selecionar um local Onde é perto de três Eu vou selecionar aqui para morfar Morfar! Vamos morfar! Olha lá Vamos morfar! Eu mudei aqui alguns Alguns títulos Para ficar mais bonitinho E beleza Vamos lá O que a gente pode fazer Aqui Nós temos o chute Rotatório do pack A gente vem para cá Usa o chute rotatório Olha só que louco galera Pum, pum, pum Pum, balerê Beleza Eita Aqui os personagens São mais fortes galera Eu posso já dar um Eita Caraca Os caras aqui são fortes galera Rapaz Vai ser difícil Eu matar três Em um turno só Calma Um Eu posso fazer assim Eu posso fazer Vem para cá Vem para Ele tem uma arma Posso tentar Atirar nesse cara Atira Beleza Essa mulherzinha Ai, não vai dar para finalizar Não, calma Ai, deu ruim Deu ruim Calma Nossa, deu ruim Então, beleza Calma Já que deu ruim Não vai dar para matar Três em um só Ou vai Creio que não Creio que não Mas beleza Quanto mais melhor Não tem problema Faz o seu Se eu tivesse andado Um bloquinho mais para frente A gente conseguiria matar o cara Mas não, não dá Beleza Dá cooperação Pera, a gente ainda tem esse cara Ah, beleza Vai nesse daqui Ataque da justiça Boa Fechou Eu não sabia que a gente podia Atacar com o dragão da justiça Não sei qual é o nome desse cara Mas beleza A gente completou o nosso objetivo É isso que importa, galera Eita Olha o ataque dele Rapaz Olha isso Toma Beleza Conseguimos Então agora É só a gente mais focar Nas nossas batalhas Então calma Dá um pronto aqui Aqui a gente vem para cá Vai, Peck Usa o espadão nele Espadão Toma Beleza 121 Beleza Enquanto isso, ó Vem para cá Dá um chutão aqui nele Caraca Nossa, galera Esses caras são muito fortes Porque a gente não está conseguindo matar Quando estão duas pessoas tentando se ajudar Eu vou usar aqui um Um círculo da amizade Que só para Só para realar os nossos personagens Então beleza A gente vem para cá E vem aqui perto dos nossos amigos Beleza Eita Já deu um soquinho ali Calma Vamos lá Boa Counter Beleza A gente conseguiu ainda tinta Ele usou cura Filha da mãe, hein Não, mas beleza A gente vai conseguir matar Tá Quem que a gente está controlando? Beleza Já matou Esse daqui a gente pode atacar Esse tio Zets aqui Beleza Deu setenta e dois Aí agora a gente pega Eu E ataca o chefe Beleza Boa Aí a gente usa esse daqui Calma Vem Vem um bloquinho para frente E usa o tiro múltiplo Boa É isso que importa, galera Olha só Tá bom, hein Tá bom, hein E usa agora Usa agora a Mooncase Dá um soquinho nela Boa Caco de vidro E usa agora o nosso Ah, dragão aqui Bate nele Beleza É disso, gosta? E disso, gosta? Eita O ruim, galera É que os ataques desse carite aqui Dão muito dano em área Beleza Agora o que a gente precisa, galera É focar os nossos ataques Então um vem pra cá Aí ela vem pra cá Ela não JV Bom, né Vamos dizer que, né Tudo bem Beleza Já dá pra dar o finishing Então a gente vem pra cá Beleza Enquanto isso O nosso carite já vem pra cá Fica aí E a nossa E a nossa Mooncase vem pra cá E fica aqui Beleza E o nosso amiguinho aqui Chamado Mike Vem pra cá Nosso dragão vem pra cá E fica aí Beleza Agora se tudo ocorrer corretamente Beleza Corretamente, galera A gente vai poder juntar todos E dar um ataque finalizador Nesse chefinho aí De meia tigela Vai pra lá Boa Então, ó Cooperação 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 Calma Eu vou dar cooperação nele também Cooperação Cooperação E Ataque finalizador Boa, galera Ataque finalizador E Xalau Matamos 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 Boa A gente conseguiu as duas quests Opa Boa, 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 boa Agora terão que me enfrentar Em minha forma real Então, eu sou verdadeiro Três de muitas faces Ixi Agora é com vocês Potento Squad Preciso sair Já fiz meu trabalho Vou dar aula de japonês Não posso deixar meus alunos esperando Boa Não sei como ele ia agradecer Dragão Acordado Esqueci o nome dele Dragão Acordado Boa sorte Potento Squad Vamos lá Potento Squad Cadê? Agora é hora do nosso Batatão Vamos ter que usar o batatão Galera Batata gigante Ativar Agora vocês vão ver Quem é o batatão Galera É o nosso Megazord Eu vou explicar como funciona É assim Vocês estão vendo isso daqui A porcentagem de chance De acertar Então vamos lá A gente bateu Acertou Diminuiu a porcentagem Bateu de novo Diminuiu a porcentagem E vai diminuindo Então galera A gente tem que tomar cuidado Porque ó Aí acabou Aí agora ele vai bater na gente A gente tem que clicar Quando tiver no branquinho Pra dar o máximo O máximo de defesa Pra gente conseguir aguentar O máximo de porrada dele Ô Perfect Bom Então vamos lá Bateu E a gente pode usar O nosso espadão Ataque com o espadão O espadão Beleza Mas Ele não tem só uma vida É tipo Mortal Kombat Ele vem aqui E volta mais forte ainda Então vamos lá Dar outro Bate nele de novo Vamos lá Aqui só fica batendo E galera O nosso escudo A gente pode usar Pra ganhar mais proteção Ó A gente ganhou mais proteção Beleza Vai Vai Opa Awesome Ele tá batendo na gente Com a mala Não Ah Perfect Boa Olha isso Não deu nada Vai Eu quero um Ah Awesome Foi bem Foi bem Foi bem Vamos lá Warning Incoming Special Attack Ai meu Deus Beleza Eu tenho que matar ele Antes Ai não vai dar pra matar ele Vai Vai Eu preciso acertar Eu preciso acertar Boa Acertamos A gente matou ele Antes do ataque especial Caraca galera A gente é um gênio A gente é um gênio Vamos lá Beleza Vai 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 Eu quero primeiro Pelo menos Bater mais uma Boa Usa defesa Pum Beleza Boa 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 Na próxima Dória a gente mata E Xablau Beleza 1300 Tá muito bom Galera A gente tá jogando muito bem Perfect Tá ótimo Ótimo Não deu nenhum daninho Ah Perfect De novo Nossa Nenhum dano Incoming Special Attack Mas não vai vir é nada Não vai vir é nada Aqui ó Só Ó Pum Ganhamos né galera Mais uma vez O Potento Squad Passou os limites Conheça o nosso batatão aqui Olha meu batatão aqui Pra você Beleza Carregando Aí agora a gente vai ver Quanto que a gente Frat Faturou Não fraturou Faturou com o episódio 3 Da temporada 2 E Conseguimos Conseguimos 900 Reais Pela Por esse episódio Vamos ver Queria aprender esses golpes Na aula de Karatê Muito legal Essa segunda temporada Do Potento Squad Espero que nunca acabe Go Go Potato Wink Isso foi perfeito Hashtag Potento Squad Beleza E Olha isso Recebemos nosso Dinheirinho Nosso dinheirinho Opa Alerta do marketing Ah tá Beleza Aqui galera Acabou o nosso marketing Mas a gente já Já usa Usa ele de novo Eu vou contratar O mesmo Porque ele é muito bom Então beleza Três semanas E a gente recebeu Dois e-mails Ei Moncase Lembra de mim Você me deu seu cartão Depois de me ajudar Na estação de trem Sou o cara que precisava De dinheiro Pra passagem Porque o cartão Não funcionava Aquele que trouxe Suas malas junto Com as minhas malas Por acidente Essas empresas de trem Hein Sinto muito por isso Mas elas parecem intactas Só tenho um problema Estou completamente duro Se puder me mandar um dinheiro Envio tudo de volta Para você Ah tá vendo um pouco extra Para um táxi Eu moro meio longe Da agência de coelhos Ah eu acho que eu vou Eu vou mandar para ele Porque ele tá Tá enviando um bagulho Para a Moncase Então Uau Você é uma pessoa Muito confiável É difícil conhecer pessoas Que confiam Tão seguramente Em extremos assim Alguns diriam Que isso é perigoso Mas não seria um lugar melhor Se todos fossem como você De qualquer forma Desculpe por toda a confusão Aqui está todo o seu dinheiro De volta E mais uma coisinha Que fiz para você Olha isso galera A gente deu o dinheiro Claro Pode ser que os próximos Sejam calote Alguma coisa Eu chutei E a gente ainda ganhou Um melhor amigo Beleza Não é spam Considerem ler isso Meu nome é Freude Eu trabalho em uma empresa Chamada TV Newhall Mas podem me chamar de Gaga Eu prefiro assim Gostaria de oferecer Meus serviços Para aumentar a audiência Do serial de vocês Nós somos profissionais Super eficientes E temos preços competitivos Mas Uma vez que eu realmente Amo a série de vocês Deixarei que testem Meus serviços Durante essa temporada De graça Por favor retornem ao contato Caso vocês estejam interessados O que? De graça? Aceitamos Não Eu acho que mesmo Na dúvida Aceitamos Eu acho que esse O que de graça Aceitamos Ia ficar muito Que? Eu acho que mesmo Na dúvida Aceitamos Maravilha Durante as próximas semanas Devo visitar você Para instalar Um intensificador de audiência 9.0 Um dos dispositivos Mais sofisticados Que temos Não se preocupe A gente ganhou Ainda 20 fãs Beleza Mas galera É isso Se você quiser Mais episódios De Chrome Squad Deixe o seu like O seu favorito E não esqueça De comentar Galera Então Até o próximo vídeo Fui Ui Tchau Tchau Tchau